Salve rapaziada, mais um vídeo de rebuild aqui no canal, dessa vez com o San Antonio Spurs, pós-troca aí do Dejante Murray, e a gente tá tão atualizado aqui com os elencos que a última contratação aí que eu vi do dia 4 de julho, a última contratação que eu vi foi o Goran Dragic indo pro Chicago Bulls, e aqui nesse elenco já está atualizado com o Goran Dragic lá no Bulls. Então a gente tá nesse nível de atualizado aqui com os elencos, tá? E dando uma olhada aqui nesse pós-Dejante Murray San Antonio Spurs, nós temos o Blake Weasley e o Trey Jones agora como nossos PG's do time, de shooting guards o Malakai Brandenham, o Devin Vassell e o Joshua Primo, de Small Ford o Josh Richardson, Doug McDermott, Romeo Langford e Joey Winksamp, de Power Ford Keldon Johnson, Jeremy Sohan, tem aqui também o Dominic Barlow e o Keira Bates-Diop, de Center Jacoporo e Zach Collins. Então vamos dar início aos trabalhos aqui, inclusive eu renovei com o Popovich, aliás, renovei não, ele tava querendo se aposentar como ele sempre quer se aposentar aqui no 2K, já logo em seguida, então eu trouxe ele de volta mais um ano, então essa vai ser a temporada de despedida aí do Greg Popovich, muito provavelmente com esse time a gente não vai conseguir dar um título aqui novamente pra ele, mas enfim, cara, só pra dar mais um ano aqui pro Popovich, depois a gente vai colocar o assistente ali, o Mitch Johnson, que provavelmente vai ser ele que vai assumir como Head Coach quando o Popovich sair, é o que eu acho, né? Pode ser que não, mas é o que eu vou fazer aqui. Então, sem mais delongas, vamos dar início aos trabalhos, Qualifying Offers, calma lá, passei, Team Player Options primeiro, o Josh Richardson, eu vou deixar embora, né, por 18 milhões, eu verá o 77, eu acho que, eu não sei se o Spurs já fez isso ou não, mas já é o que eu vou fazer aqui, não vou trazer ele de volta, vamos deixar ele passear aí com esses 18 milhões. Zach Collins eu vou trazer de volta, Kera Bates, Diop também, Trey Jones, Romeo Langford, todos vão trazer aqui de volta. Bom, Team Player Options aqui, alguns jogadores aceitaram e declinaram como sempre, vocês já estão ligados aí. Qualifying Offers não temos nenhuma. E dando uma olhada aqui na nossa Free Agency, cara, sendo bem sincero, depois dessa troca aí do Dejante Murray, eu não penso que o Spurs vai fazer mais nenhum movimento agressivo aí no mercado, né. A ideia é realmente ir com um elenco jovem aí para essa temporada e tancar, pelo que eu estou vendo nas notícias, pelo Victor Obaniama, que já está sendo uma promessa muito forte aí nessa próxima classe de draft e muitos já estão colocando ele como o próximo LeBron James. Vocês já estão ligados como é que funciona a mídia aí, né. Mas eu acho que é o que o Spurs quer fazer, inclusive é cotado com o próximo LeBron James jogando de center, né. Mas vocês estão ligados, eles querem dizer de nível de prospecto, né, no caso. Cara, a gente tem aquela regra do floor salarial, que é o chão salarial, a gente tem que gastar dinheiro com alguém, no caso, né, é o que eu estou vendo das regras aí da NBA. Não sei se a gente precisaria gastar tanto assim, né, cara. A gente poderia dar um contrato de um ano para alguém aí, mas eu não sei quem que pode ser. Inclusive o Doug McDermott é um cara que eu vou trocar lá na Trade Deadline para uma escolha de primeiro round, ou duas de segundo, ou uma de segundo, até vou ver como é que ele vai estar rendendo até lá. É um jogador que eu quero trocar. Acho que eu vou passar aqui o Devin Vassell para a Small Ford. Acho que faz mais sentido. Vamos passar ele aqui. Small Ford e Shooting Guard. Aí a gente fica com o Malakar Banner, Joshua Primo, o Devin Vassell, Doug McDermott, Keldon Johnson, Jeremy Sohan e a Corporal Isaac Collins. Vamos trazer um center reserva, então. Gastar dinheiro com um center reserva. Tem uns rookies aqui que vai estar meio bugado, tá? Caras que talvez não tiveram um contrato oferecido pelas suas equipes e aí já estão aqui passeando. Isso é uma coisa que os criadores é difícil arrumar porque é a 2K que é bugada mesmo, né? Cara, o Thomas Bryan não seria uma má ideia, né, cara? A gente trazer para a 60 reserva aqui do time e vamos oferecer um ano de contrato pelo menos. Vamos oferecer dois anos com uma team option e a gente oferece uma grana maior para ele aqui, ó. Só para ele vir jogar aqui no Spurs para a gente, né, gastar um dinheiro aqui com alguém nessa free agency. Então vamos trazer o Thomas Bryan. E eu tenho esse contrato desse Joey Wickspan aqui. Não sei se já era para estar... Ele não está nem interessado. Então, infelizmente, o Joey Wickspan vai ter que passear porque ele não está nem interessado em negociar com o Spurs. Enfim, alguns bugs aí, mas não tem muito o que fazer, cara. A gente tem que ir se virando com o que dá antes do 2K23 chegar. Então a gente está aí com agora o Thomas Bryan. Nosso centro reserva é esse que eu vou fazer, cara. Nessa free agency vai ser isso. Vamos para a Player Progression. Keldon Johnson, overall 81. Jeremy Sohan, overall 81 também. Devin Vassell, 80. Yacob Poro, 80. Blake Weasley, 79. Malakai Brandenhan, 79. Thomas Bryan, 79. Zach Collin, 76. Kerabeiras Dippo, 75. Joshua Primo. Talvez seja um cara que a gente troque lá também por uma escolha de segundo round lá na Trade Deadline. Joshua Primo, 75. Trey Johnny, 75. Doug McDermott e Romeo Langford. Vamos aqui para os training camps. Eu quero ver se eu acho uma outra classe de draft aqui de 2023. Talvez tenha uma que alguém já tenha feito, né? Agora que já passou o próximo draft. O draft de agora, quero dizer, né? Vamos ver se tem algum. Não sei, velho. Porque o mais comum é aquele que está em primeiro ali, os primeiros da lista. Mas vocês estão falando que está meio... Eu já vi comentário dizendo que não está muito bom aquela... Aquela classe de draft ali de 2023. Ó, pelo jeito eu achei uma classe de draft boa. É do 2K Insider aqui. Cara, Vitor Boniama, Scoot Henderson, Kaleb Love. Pelo jeito essa aqui está boa. Então vamos usar essa classe de draft aqui que eu baixei. Inclusive, eu vou ver se eu lembro de deixar aí nos comentários o nome da classe aqui para o PC. Não prometo que eu sempre esqueço, mas... Vamos ver. Vamos ver se eu lembro. Antepotential, vamos colocar aqui no Blake Weasley. A gente precisa que ele fique muito bom para assumir essa nossa PG titular aí garantido para os próximos anos, né? Malakai Brandenhan também. Antepotential nele. E, obviamente, no Jeremy Sohan. Cadê ele? Já está a virar 81, mas aumentar ainda mais o potencial dele. Dando uma olhada na nossa rotação. Blake Weasley, Malakai Brandenhan, Devin Vassell, Jeremy Sohan e Ako Portal. Keldon Johnson, Thomas Bryan, Zach Collins, Bates Diop e Joshua Primo. Hum. Vamos dar uma encurtada nessa rotação. Talvez nove homens na rotação. Queira Bates Diop. Não precisa jogar. O Zach Collins... Eu acho que eu vou mover ele para PF, cara. Na verdade, eu vou dar esses minutos para o Joshua Primo. Agora que eu vi. Aí. Trey Jones, Joshua Primo, Thomas Bryan, Keldon Johnson. A gente pode pensar, talvez, em trocar o Ako Portal. Também. Por uma escolha de primeiro round. Talvez eu já faça isso até agora, viu? Bom, um time que eu acho que talvez estaria interessado num center é o Toronto Raptors. Aí pode ter mais flexibilidade ali com o Pascal Siakam. O próprio Scottie Barnes. Não preciso ficar improvisando ninguém na posição de center ali. Sei lá. Acho que o Ako Portal seria um cara interessante lá no Toronto. Você pode dar uma olhada aqui, ó. Eles têm de center lá no momento o Pascal Siakam. Que está jogando nessa função. Como jogou na última temporada. Tem o Presley Ochoa e o Ken Butcher. Então, acho que um cara como o Ako Portal poderia ajudar eles. Será que eu posso não ter o J.V. McCullough? Não. Eu sou obrigado a escolher um salário. Então, eu vou escolher o J.V. McCullough mesmo. Só para... Salário expirante aqui. E uma escolha de primeiro round desprotegida pelo Ako Portal. Fechou. O negócio feito. Então, novamente olhando a rotação. Aí, Thomas Bryan. Agora assumiu essa titularidade. Caldon Johnson, Zay Collins, Trey Jones, Keira Bates-Diop. Aí não joga. Quero que jogue o Joshua Primo. Poderia até jogar o Doug McDermott, né? Vamos dar uns minutos para o McDermott para ver se ele pega um valor. E aí a gente negocia ele lá na Trade Deadline. Vou fazer isso, tá? A primeira temporada vai ser isso, basicamente, né? Desenvolvimento dos jovens jogadores aí. System Proficient Defense. Com certeza não. Esse time de defesa não tem praticamente nada. Vamos deixar aqui no Balanced, cara. Qual que pode ser melhor aqui? 7 Seconds. Vamos deixar no Balanced mesmo. E vamos simular até a Trade Deadline. Bom, vou mandar o Doug McDermott lá para o Philadelphia 76ers. O time está meio que pecando ali para chegar aos playoffs. Não que o Doug McDermott vai ajudar tanto assim a mudar o cenário deles lá. Mas eles estão começando com o Matisse Taibo de SF titular. Claro que pela defesa e tal. Mas, às vezes, durante o jogo ou eles querem mudar um pouco. Colocar um jogador mais ofensivo na rotação. Enfim, algo desse tipo. Até porque eles têm aqui de SF reserva. O cara que pode ajudar no ataque. O Frank Korkman. Mas, eu acho que, talvez, eles queiram tentar alguma coisa diferente com o Doug McDermott. Eles vão mandar uma escolha de segundo round. Então, não vai machucar nada. Eles também já estão com salários altos lá no time. Então, acho que mais um. Não teria tanto problema assim, né, cara? Acredito. Bom, eles têm o Frank Korkman por 5 milhões lá, né? Difícil, cara. Até difícil achar um lugar para o Doug McDermott, tá? Não vou negar, viu? Bom, eu vou mandar ele lá para o Utah Jazz. O Utah está tentando pegar escolhas de draft aí. Então, eles vão mandar para a gente o Rudy Gay. Uma escolha de segundo round para dar match ali na oferta. E eu acho que eu vou mandar, talvez, até uma de primeiro round, cara, para eles. Uma bem futura lá, protegida, sei lá. Para eles pegarem esse salário do Doug McDermott. Bom, acho que não. Vou mandar duas de segundo round mesmo. Lá para o Utah Jazz. Cara, é justo? Não sei. Mas, estava difícil arrumar um lugar para o Doug McDermott. Ainda mais que ele estava com dois anos de contrato. Enfim, eu acho que encontrei um time que aceitaria. Então, a rotação está assim. Deixa eu ver. O Keira Belisipo eu não quero que jogue, não, velho. Vou dar esse minuto aqui para o Romeo Langford para se desenvolver. A gente está com um recorde de 30 vitórias e 25 derrotas, por incrível que pareça, tá? Então, estamos meio que na briga pelos playoffs aí, meio bizarramente. Mas, vou simular até o final da temporada e vamos ver onde a gente vai terminar. Fim da temporada regular, Luka Doncic, MVP. Johnny Juzang, Raptors Rookie of the Year. André Drummond, sexto homem. Yannis, defensor do ano. PJ Washington, jogador que mais evoluiu. JB Bickerstaff, Coach of the Year. Primeiro time da NBA com Luka Doncic, Lamello Ball, Jason Tate, Yannis e Joel Embiid. Inclusive, nós terminamos com um recorde de 45 vitórias e 37 derrotas. Nós estamos nos playoffs. É. Jaden Ivey, Keddy Cunningham, Zay Wilson, Julius Randle e Nicole Yokit no segundo time da NBA. E no terceiro time, o Trey Young, Jaron Fox, Jaron Jackson, Jimmy Butler e Domantas Sabones. Eu acho que é o efeito Greg Popovich, né, cara? Porque a gente foi o terceiro colocado com esse time na Conferência Oeste. Deve ter sido pegada a Conferência Oeste, né? É, separados por uma, duas, três vitórias aqui, a gente ficou em terceiro ainda. Dando uma olhada nos stats aqui da temporada, stats finais. Blake Weasley, cara, 21 pontos por jogo. Olha isso, cara, 44% de aproveitamento para três pontos. Jeremy Sohan, 15 pontos, 7 rebotes e 2.5 assistências. Keldon Johnson, 14.5. Thomas Bryan, 12. Devin Vassell, 11. Malakai Brandenhan, 10. Joshua Primo, 9. Trey Jones, 9. Zach Collins, 8.1. Romeo Langford, 3.7. E Quinn Cook ainda ganhou alguns minutos aqui. Um pontinho por jogo. Vamos enfrentar o Utah Jazz, que a gente mandou o Doug McDermott para lá, mas ele não está nem começando. Utah Jazz com o Mike Collin, Donovan Mitchell, Leandro Balmoral, Jared Vanderbilt e Montrezl Harrell. Já foi para os playoffs, não sentiram falta o Rudy Gobert. Cara, por que querem começar o Zach Collins? Gostaria de entender isso, né? Bom, já que a gente está nos playoffs agora, vou encurtar a rotação aqui um pouquinho. Dá mais alguns minutos para os titulares aqui. Não tanto, né, cara? Porque eu quero que todo mundo tenha experiência de playoffs aí mesmo. Talvez eu tire esses minutos do... Do Romeo Langford. É, vamos tirar esses minutos do Romeo Langford. Mais minutos aqui para o Blake Whistler, já que jogou bem demais nessa temporada regular. Aí, e mais um minutinho aqui para o Joshua Primo. Vai. Fechou? Vamos simular esse round aqui direto contra o Utah Jazz. Avançamos em 5 jogos. Que isso, cara? Para encarar o New Orleans Pelicans. Eu acho que o Bugada está virando nossos times agora, né? E olha as pelicas aí de C.G. McCullough, Brandon Ingram, Trey Murphy, Zion e Jonas Valenciunas. Bom, eu não espero ganhar aqui, né? Sendo realista. Mas a gente já foi para os playoffs, né? Então, não sei o que esperar agora disso aqui, viu? Vamos botar um Protect the Paint aqui para impedir o Zion. E vamos simular esse round também. E avançamos em 5 jogos, cara. Para encarar o Minnesota aí de Carl Anthony Towns. Está o Kenneth Lofton começando com o PF titular. Então, cara, eles estão deixando o Rudy Gobert vindo do banco. Não, eu vou arrumar isso para eles. Espera aí. Pronto. Está arrumado. Carl Anthony Towns de PF. Rudy Gobert de center. Beleza. Eu acho que é assim que eles iriam jogar, né? Vamos botar o Simulate Round. Cara, estamos na final da NBA, pô. Cara, como assim, velho? Estamos na final da NBA com esse time. Playoff stats. Quem está deitando aqui? Jeremy Sohan, 21 pontos por jogo. Blake Weasley, 20 pontos. Keldon Johnson, 17. Devin Vassell, 14. Thomas Bryan, 14. Cara, estamos na final para encarar o Detroit Pistons. Cara, o que está acontecendo nesse save aqui, velho? O Detroit já está na final também. O Janden Ive, Cade Cunningham, Sidique Bay, Marvin Bagley e Jalen Duran. Simulate Round. Bom, pelo menos perdemos a final, porque eu queria ir mais uma temporada com esse time aqui, cara. Detroit Pistons, campeão da NBA em 7 jogos com Cade Cunningham, Finals MVP. Cara, que última run aí para o Greg Popovich. Que despedida para o Greg Popovich. Cara, é incrível, né? O cara levou esse time para as finais da NBA. Impressionante. Impressionante. Mas agora chegou a hora da loteria do draft. Bom, o nosso time foi bem. Mas a gente tem a escolha do Atlanta. Deixa eu ver. A gente está com a 14ª escolha ali projetada. E a gente ficou com a 14ª escolha via Toronto. Foi aquela da troca do Jacob Porrow. Nós temos a 27ª escolha via Atlanta. Então, a Atlanta foi muito bem nessa temporada também. E a 20ª escolha que é nossa. Então, nós temos 3 escolhas de 1º round. Steph Sine. Aquilo que eu falei para vocês. Vamos passar o Mitch Johnson agora para ser o nosso... O nosso GM... Oh, caramba. O nosso treinador do time. Eu vou ter que demitir ele, cara? Ou eu posso só vir aqui e contratar ele? Espera aí. É, está aqui. Mitch Johnson. Vamos contratar ele. Vamos oferecer 4 anos de contratos. Vamos ver se ele vai aceitar. Beleza. E agora a gente pode procurar realmente um assistente. Nate Tibbetts. Vamos tratar o Kenny Edgson. Lá do Spurs... Ah, do Spurs. Lá do Golden State para ele vir para o Spurs. Aí, beleza. Head coach. Pode ser qualquer um. Ah, ele não está interessado. Ah, beleza. Também não. Ninguém está interessado. Ninguém quer ser o... Ah, não. Acho que está errado, né? Oh, caramba. É que eu acho que estava errado. Agora sim, né? Agora eles vão querer. Porque eu estava tentando oferecer para um assistente de treinador para ser... Head coach do time. Aí não ia dar certo mesmo, né? Bom, tem a nossa nova comissão técnica. Vamos para o draft da NBA, então. Simular para a nossa escolha. A décima quarta. Essa daqui é a Via Toronto. Quem que nós temos aqui? Cara, eu vou ter que escolher o Caleb Love, né? Sobrou na décima quinta escolha. Vamos trazer ele. Na vigésima escolha. Vamos ver se sobrou mais alguém. Nikola Druserich. Aqui no DEA Rank estava projetado para ser o oitavo. Tem esse Hunter Siles, Mike Miles. Vamos trazer um SF. Então agora esse Nikola Druserich. Está a comparação Steve Nova. Aqui as forças dele. Está escrito que ele é bom na defesa. Tem um ótimo vertical. É um chutador ótimo à distância. Caraca, um jogador perfeito, então, né? Vamos trazer ele. E a vigésima sétima escolha. Tem esse Mike Miles. Overall 74. Vamos trazer, então, para ser um... Talvez um possível PG reserva. Não sei. Esse foi o nosso draft. O Aubaniama foi para o Bulls. Eu poderia, talvez, ter tentado subir no draft, né? Será que eu faço isso, cara? Eu acho que não, né? Porque o Bulls, com certeza, ficaria com o Victor Aubaniama. Ficou com a primeira escolha. O Bulls, com certeza, via Portland ainda, ficaria com o Victor Aubaniama. Eu acho que, realmente, porque a gente foi muito bem, inesperadamente. E a gente vai ter que se virar com o que tem agora. Então, Caleb Love, Nicola Juricic e Mike Mullis, bem-vindo ao time. Team Play Options, Devin Vassell. O do Thomas Bryan. Vamos aceitar. Ele foi bem na última temporada. Acho que não faria sentido a gente não trazer ele. E o Rudiger, obviamente, aceitou a Play Options dele. Eu não sabia que ele tinha uma Play Options. Bom, enfim. Esqueci de ver isso, né? Keldon Johnson, Qualen Fire Offers, Trey Jones, Keira Bates Dioff e Romeo Langford. Eu acho que eu não vou oferecer aqui para o Romeo Langford. 8 milhões. Ainda não jogou muito na última temporada. Nem para o Keira Bates Dioff. O Trey Jones. Bom, a gente contratou um PG Reserva agora, né? Mas vamos oferecer, vai. Talvez seja uma peça de troca lá na frente. Então, vamos trazer de momento. Cara, o Lebron está aqui, hein? O Lebron está aqui. Dando uma olhada no elenco. Eu estou com o Minnesota, está bugado. Espera aí. Agora sim. Blake Weasley, Mike Miles. Malakai Brandon, Joshua Primo e o Caleb Love. Devin Vassell e Nicola Juricic, de Small Ford. De P.F., Jeremy Sohan e o Rudiger. Thomas Bryan e Zach Collins. A gente precisa aqui de um PF Reserva. Aliás, a gente vai ter que trazer, provavelmente, o Don Johnson. Está ganhando 20 milhões, o KJ. Bom, vamos trazer ele com certeza. O Keira Bates Dioff vai ficar aí. E o Trey Jones está ganhando 10 milhões. Eu acho que eu não vou trazer ele, então. A não ser que ele venha pela Qualen Fine Offer. Mas, se não, vamos dar uma chance aqui para o Mike Miles. E a gente tem dinheiro, né, cara? Nós temos dinheiro agora. Bom, a gente já tinha, né? A gente poderia trazer o LeBron, pô. Ai, ai, cara. Eu realmente não sei o que fazer, cara, nessa free agency, viu? Eu realmente não sei. Bom, talvez um cara como o Moubamba, para ser o nosso center reserva, ou até mesmo titular nessa temporada. O Jacob Poro aqui. O Spurs já... O Toronto já mandou ele embora, pô. Bom, vamos tentar trazer o Moubamba aqui, então. Três anos de contato. Vamos oferecer um pouquinho menos para eles não aceitarem, né? Eles deixarem o contrato dele sair, no caso. Porque ele é restrito. Bom, então, Keldon Johnson e Moubamba é o que nós vamos trazer. Vamos avançar aqui. E vamos renunciar do Trey Jones, do Keira Bates Dioff e do Romeo Lanford. Dos V. Mike Hallock também. E aí, trouxemos de volta o Keldon Johnson e o Mohamed Bamba. Vamos para os training camps. Agora eu vou ter que achar uma classe de 2024. Vamos ver uma aqui. Bom, acho que achei uma boa aqui. Vamos com essa. Projetado para ser o melhor da classe é o Mike Williams. Training camps. Anteia Potential de novo no Blake Weasley, já que ele é... Bom, nessa última temporada ele foi muito bem, né? Jeremy Sohan também. E Anteia Potential no Keldon Johnson, cara. Vamos colocar também para ele evoluir ainda mais nessa temporada. Dando uma olhada na rotação do time. Blake Weasley, Malakai Brennan, Devin Vassell, Jeremy Sohan e Zach Collins. Keldon Johnson, Thomas Bryan. Eu quero que seja o meu titular. Keldon Johnson, Zach Collins. Não, o Zach Collins talvez não precise nem jogar, cara. Agora a gente trouxe o Mohamed Bamba. Vamos ver. Kaleb Love, Jurizic, Joshua Primo, Mo Bamba. Keldon Johnson, Thomas Bryan, Jeremy Sohan, Devin Vassell, Malakai Brennan e Blake Weasley. Dando uma olhada no System Profit, isso aqui do Mitch Johnson é o Balanced e pelo jeito é o melhor. Então a gente vai de Balanced novamente. Vou colocar aqui na D-League o Mike Miles, tá? Para ele se desenvolver nessa temporada e vamos simular, cara. A gente chegou na final da NBA na última temporada, surpreendentemente. Foi o que reserva agora para nós a 2K. Bom, depois da última temporada a evolução realmente era esperada. Recorde 50 vitórias e 32 derrotas. Lamello Ball é o MVP da liga, com Anthony Black, Rookie of the Year. Dejante Murray, sexto homem. É, o Hawks tá fazendo aquilo que eu tava imaginando mesmo. Se a gente carar o Hawks ali nos playoffs, eu ajudo eles nisso aí. Yannis, defensor do ano. O'Shea Agbae, Most Improved. Nate McMillan, treinador do Hawks, treinador da temporada. Primeiro time da NBA com Lamello, Luka Doncic, Jason Taito, Yannis e Nikola Jokic. Segundo time com Blake Weasley. Cray Young, Zay Willison, Jimmy Butler e Joel Embiid. Terceiro time com Jamoran, Donovan Mitchell, Julius Randle, Carl Anthony Towns e Domantas Sabones. Dando uma olhada nos stats finais aqui da temporada. Com Blake Weasley, 23 pontos, 5 rebotes e 9 assistências. Cara, o moleque que se tornou um fenômeno aqui no 2K. Jeremy Sohan, 16 pontos e 8 rebotes. Joshua Primo com 12 pontos. Keldon Johnson, 12.3. Devin Vassell, 11.3. Thomas Bryan, 10. Mo Bamba, 10. Malakai Brandon, 9. Kaleb Love, 8.4. Com PG reserva, muito bom. E o Nikola Juzic foi muito bem na sua temporada de rookie também. Com 8 pontos em 38% de aproveitamento. Pra 3 pontos. Eu diria que foi muito bom. E nós vamos encarar aqui nos playoffs. O Dallas Mavericks, de Luka Doncic, Alondez Williams, Tim Hathaway Jr., Dorian Finney-Smith e Sandro... Ah, não. Aí, me desculpa. Esse nome eu não vou tentar pronunciar, não. Dando uma olhada na rotação pros playoffs, cara. Vamos diminuir os minutos do Kaleb Love, do Jury Zich, do Joshua Primo. Vamos diminuir aqui, cara. Vamos dar uns minutos mais pros titulares. O Blake Weasley tem que jogar bem mais, já que ele tá sendo realmente o nosso cara aqui do time, né. Assim como o próprio Jeremy Sohan. Vamos diminuir mais minutos aqui. Dar alguns minutos também pro Thomas Bryan. Como é que foi nessa temporada? 10 pontos. Mas o aproveitamento de 42% pra 3 é o que me agrada. Vamos dar uma olhada nas tendências aqui também, de arremesso. É importante a gente ver isso, pra esses playoffs, principalmente. Bom, o Blake Weasley tem que chutar mais. 85. Jamie Sohan, 70. Não, 69. 70, né. Eldon Johnson. Vamos colocar aqui um 79. Devin Vassell também. Um 74. Malakai Brander tem que chutar mais. Ainda mais sendo o nosso shooting guard titular, cara. Não pode chutar pouco. Joshua Primo, 70. Thomas Bryan, 55, vai. É isso. Fechou. O Kaleb Love tá chutando demais, hein. Kaleb Love, menos. 70 pro Kaleb Love. Não, menos até, viu. Tá vindo do banco ainda com um pouco de minutos. Vamos colocar aqui um Limit Perimeter Shots, Play Physical. E aqui vamos deixar assim mesmo. Aqui é Neutral Offense. E é isso, cara. Vamos simular o round. Mas devagar, né. Simular o round devagar. É. Pelo jeito, Dallas... Será? Será? Teremos jogo 7. Teremos jogo 7. Tá. Ok. Vamos colocar tight. E deny. E vamos pro jogo 7 em San Antonio. Vamos lá. É isso. Vai vir a vitória. Vai vir a vitória. Forçamos o jogo 7. Cara, como isso acontece no 2K, né. Revertemos um 3x1. Ganhamos no jogo 7. Com Blake Weasley. Triplo duplo pra ele. Galdon Johnson 21 pontos. Dave Vassell 21. Malakar Brandon 18. Mo Bamba 17. Kaleb Love 12 pontos. Derrubamos o Dallas Mavericks pra encarar agora o Utah Jazz. Novamente. Bom, Utah Jazz aí com Sky Clark, Donovan Mitchell, Miles Bridges, Walkie Kessler e Hunter Dickinson. Bom, o nosso time, com exceção do Donovan Mitchell ali, é melhor, né. Mas esses times é que a 2K geralmente ajuda, viu. Mas nesse caso não, vencemos novamente em 5 jogos. Caralho Denver Nuggets de J.D. Davis. O cabelo do J.D. é tão grande que não cabe nem na foto ali do 2K. Christian Brown 82. Michael Porter Jr. Aaron Gordon e Nicola Jokic. Agora a gente muda o nosso foco, né. Agora a defesa tem que ser de interior, né. Ainda mais contra o Nicola Jokic. Vamos pro jogo 1. Vitória do San Antonio. Jogo 2. Vitória do San Antonio. Jogo 3. Vitória do Denver. Vitória nossa. Vamos vencer em 5 jogos? Estamos novamente nas finais da NBA. A encarar o Atlanta Hawks. Dejante Murray, Therese Martin. Cara, o Trae Young tá vindo do banco. Aí vocês sabem que eu não posso deixar isso acontecer, né. Aí eu vou ter que ajudar eles. A 2K é estúpida, né. Vocês estão ligados, mas acho que é porque provavelmente o Dejante Murray não tá listado como SG, cara. E cadê o Hawks? Passar aqui o Dejante Murray pra SG. A gente só vem aqui e ajeita a rotação deles. Aí agora sim. Agora tá bonito. Agora tá bonito. Vamos tirar aqui o controle. Eu não quero, né. O controle aqui influencia nada. Então nós já vamos tirar. Aí. Fechou. Vamos simular. Jogo 1. Vitória do Hawks. Jogo 2. Vitória do Hawks. Jogo 3. Vitória nossa. Jogo 4. Vitória nossa. Jogo 5. Importantíssimo. Vitória do Hawks. Jogo 6. Vamos encurtar essa rotação aqui agora. Vamos ver. Caleb Love. Tu não vai jogar. Vamos diminuir. 9 homens na rotação. Aqui no caso eles já zoaram aqui porque... Quem que tá de center titular? Nossa, tá o Zach Collins que não tava nem jogando. Não, não, não. Calma lá. Calma lá. Vamos arrumar isso aqui. Botaram o Malakai Brando pro banco, tá? Botaram o Joshua Primo de titular, hein. Mas não faz sentido, né. Vamos lá. Jogo importante. Jogo 7. Mas vai ser lá em Atlanta. Mas tudo é possível, né. Tudo é possível. Vamos colocar aqui tight e deny e vamos simular. Bom, viramos o jogo. Vamos, Spurs. Vai ser vitória nossa. Vai ser vitória nossa. Opa. Não, o título vai vir. O título vai vir. Comemora a nação do Spurs. Porque com um elenco jovem desse... A 2K adora o elenco jovem, tá? A 2K ama os elencos jovens. Tá aí. Na nossa segunda temporada. Com o Mitch Johnson de treinador. Spurs vai ser o campeão da NBA. Vamos entrar aqui pra ver a comemoração dos moleques. E agora. E agora. A 2K do jogo. O que é só que você tem que fazer. A 2K da NBA. 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 A 2K do jogo. A 2K da NBA. A 2K da NBA. Tá aí, San Antonio Spurs, campeão da NBA com Blake Weasley ou Wesley? Eu já escutei dos dois jeitos, enfim, pra mim é Blake Weasley, então, 19.7 pontos, 11 assistências, 6.7 rebotes, com 47% de aproveitamento de curta e média distância e 43% de aproveitamento pra 3 pontos, sensacional. Cara, é o mundo do 2K, né, esse elenco, eu não sei se já estaria pronto pra ser campeão da NBA, mas a 2K, de acordo com eles, estaria pronto. Blake Weasley até que evoluiu muito bem aqui no 2K, cara, ao virar 86, claro que o tempo até ajuda nisso aí também, mas o status do jogador também influencia, então quer dizer que ele realmente é um bom jogador aqui na simulação. Jeremy Sohan foi bem, com cara de 15 pontos, 8 rebotes, 43% de aproveitamento pra 3 nos playoffs, então ajudou realmente muito o time aqui. O Devin Vassell não evoluiu tanto, mas contribuiu no time de certa forma. O Carlton Johnson veio do banco, né, cara, se tornou o sexto homem do time e contribuiu também, 48% de aproveitamento pra 3 pontos. Joshua Primo aí, ó, com 10 pontinhos e 49% de aproveitamento. O time todo jogou muito bem. Jurisic aqui, ó, 43%. Todo mundo nos playoffs aqui aumentou o seu nível, então por isso que a gente já conseguiu um título da NBA na segunda temporada. Pessoal, então eu conto com o seu apoio, deixe seu like, se inscreva aqui no canal pra continuar acompanhando as séries Rebuild e outras séries do canal, beleza? Conto sempre com o seu apoio. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.